Olá, estamos começando mais um Talogado e hoje o programa está recheado de dicas de quadrinhos, jogos, séries e filmes. Respira fundo e vem comigo porque tem muita coisa boa vindo por aí. E hoje eu vou fazer diferente. Vou começar com uma dica para você sair do sofá. No próximo fim de semana, o Sesc do setor universitário aqui em Goiânia vai virar uma grande feira com jogos eletrônicos, RPG, cosplay, pop coreano, além de várias palestras, oficinas e workshops. E tudo isso é de graça. No local do evento também vai ter um espaço com brinquedos radicais com preços de 3 a 6 reais. Gostou da dica? A programação completa e a página de inscrição estão no site www.sescgo.com.br. Vai ter muita diversão, ki-pops, cosplay e uma arena games exclusiva para vocês. Então corre para cá, traz toda a família que a entrada é gratuita, hein? Chega, grupo! O game Lego de Os Incríveis está em desenvolvimento e deve ser lançado junto com o segundo filme, dia 14 de junho. O jogo será compatível com o computador, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E esse será o primeiro game Lego baseado em um filme da Pixar. Então, se tudo der certo, a parceria não deve parar por aí. A gente tem aí os quatro, né? E tem até o Zezé ali, pequenininho, no braço do Senhor Incrível. Eu só achei um pouquinho estranho o Senhor Incrível, porque ele está parecendo um crianção fortão, né? E ano passado a gente falou aqui sobre o novo videogame Atari, mas agora a empresa finalmente divulgou os detalhes. O novo console VCS combina visual retrô com acabamento moderno e é compatível com diversos jogos clássicos. O videogame tem arquitetura Linux, conectividade Wi-Fi, uma porta HDMI, quatro portas USB e aceita jogos baixados pela internet. O kit vem com um joystick e também um gamepad. O novo videogame já está em pré-venda em duas combinações de cores, preto com laranja e preto com vermelho. Agora a notícia é que dói no coração. Por enquanto, a pré-venda é só para os Estados Unidos pelos preços de 250 e 300 dólares. Então, quando eu bati o olho, né? Eu estava vendo a notícia, eu bati o olho naquilo lá. Eu achei que este Atari VCS ia rodar com um sistema estilo Android. Mas daí veio essa notícia aí que iria ser Linux mesmo. Então, vamos ver como é que vai ficar essa parte. Outra coisa é a mídia. Ele não vai rodar disco nem nada disso. Ele vai ser tudo por download, tudo digital. Só não sabe ainda se ele vai ter entrada para cabo ou se vai ser todo no Wi-Fi. E até por conta de não ter disco, o formato do aparelho é bem reduzidinho. Eu achei ele até bacaninha pelas fotos que eu vi, beleza? E olha essa. O Internet Archive, site que guarda todas as coisas legais da internet, publicou uma série de versões online de minigames e jogos eletrônicos portáteis. Alguns dos destaques são Tamagotchi Original, Sonic, Batman, Pac-Man e Double Dragon. Achou massa? Tem mais, ó. Eles podem ser jogados diretamente no navegador, sem baixar nada. É só se divertir. E eu não sei se você notou, mas 32 anos depois do lançamento, o Microsoft Paint foi encerrado no fim do ano passado. E com tantas ferramentas melhores para editar e criar imagens, a gente pode até pensar que o velho Paint não vai fazer falta porque ninguém usa. Mas é aí que você se engana. A espanhola Concha Garcia Zaera, de 87 anos, não só usa o Paint, como faz arte nele. Isso mesmo, ó. O programa que, para a maioria de nós, é muito limitado e até arcaico, na mão de Dona Concha, vira tela e paleta de pintura. A artista consegue pintar paisagens cheias de detalhes inspiradas em cartões postais que recebeu do marido e dos filhos. E incentivada pelos netos, vovó Concha aceitou criar o Instagram para divulgar o trabalho. E eu confesso que já segui e deixei, ó, vários coraçãozinhos nas pinturas dela. O livro Deuses Americanos, que já virou seriado na Amazon, acabou de ganhar também adaptação para os quadrinhos. E os Estados Unidos é um país onde muita gente migrou para lá e levou consigo não só a bagagem, sabe, cultural ou coisa assim, mas também as crenças. Então não foi só hábito, não foi só comida, não foi só o grãozinho lá para plantar, não. Levaram consigo as crenças, a fé, as coisas nas quais elas acreditavam. O primeiro volume da trilogia foi lançado hoje pela editora Intrísseca. A edição tem conteúdo extra como rascunhos, esboços, estudos de personagens, layouts originais e também capas de artistas renomados. A história de American Gods é uma guerra entre os deuses tradicionais da mitologia e os novos ídolos contemporâneos como o dinheiro, a mídia, a tecnologia. Os tempos estão mudando. Precisamos de você para lutar contra eles, para mostrar quem somos. Eles são deuses, pelo amor de Deus! E aí, qual é o plano? Guerra. Nada disso parece real, tudo parece um sonho. E as coisas nunca voltarão a ser do jeito que eram. Será glorioso, brilhando o perdido. A revista de 300, com 88 páginas e capa dura, voltou a ser publicada e já está disponível na Amazon Brasil. Em 1999, ano da primeira publicação nos Estados Unidos, a série recebeu três prêmios Eisner. Melhor minissérie, melhor roteirista e melhor colorista. A obra chegou às telas de cinema em 2007 e foi sucesso de público e crítica. A continuação vem em 2014, com o título 300, A Ascensão do Império. A breeze became a wind. A wind, meus irmãos, de sacrifício. A wind of freedom. A wind of justice. A wind of vengeance. E com 360 páginas e capa dura, o livro que conta a história de Street Fighter, chega para os brasileiros em agosto de 2018. Dá tempo, ó, de juntar o dinheiro para comprar esse item valioso de colecionador, que vai custar 169 reais. Mas se você já está com dinheiro e está ansioso para garantir o seu livro, é só entrar no site catarse.me barra Street Fighter para fazer o pagamento antecipado e apoiar o projeto. E prepare-se para correr. A SEGA anunciou uma parceria com a Puma para lançar um novo tênis do Sonic. No vídeo de divulgação, a imagem do calçado aparece totalmente pixelada. E é provável que o tênis vai fazer alusão à velocidade, a principal característica do ouriço mais famoso do mundo. E para quem já ficou interessado, a previsão de lançamento é junho deste ano. As dicas de desenhos, seriados e séries documentais eu vou trazer no próximo bloco. O intervalo é rápido. Até agorinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho